Saiu em capítulos, em 1911, nas páginas do Jornal do Comércio, lá do Rio de Janeiro, a maior obra do Lima Barreto. Estamos falando de Triste Fim de Policarpo Quaresma. E é nesse livro que a gente vai colocar o dedo agora. O general tirou o pincenê, que era preso por um trancelim de ouro, e enquanto limpava, respondeu olhando com aquele jeito dos milpes. Estou muito contente. Aí nesse trecho, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra trancelim. Mas eu fui procurar e tal, e não rendeu nada. É só uma correntinha trançada. Em compensação, acendeu na minha cabeça uma lampadinha curiosa sobre a história dos óculos. Os óculos, eles começam na vida dos humanos uns 500 anos antes da tal era cristã. Quando o pessoal começa a usar, não é para melhorar a visão nem nada, mas é uma questão de estilo, uma questão de parecer importante e legal. Depois disso, lá nos 1200, já na época dos motesteiros, o pessoal começa a ter uma história que é polir algumas pedras transparentes, tipo berilo, quartzo e tal. Olha aquela coisa bem direitinho para usar como uma espécie de lupa, uma coisa de aumentar as letras. E aquilo era chamado de pedra de leitura. Movendo um pouquinho aí na timeline da existência humana, aí a gente chega na Alemanha, onde eles finalmente resolveram usar duas lentes e colocar aquilo numa armação, num aro. Só em 1440, eles acharam uma solução para ajudar os milpes. E ainda levaram mais 400 anos para fazer alguma coisa para ajudar quem sofre de astigmatismo. Agora, o que eu achei mesmo surpreendente é que foi apenas no século XVII que alguém teve a lembrança, a ideia de colocar hastes nos óculos. Maluco demais, não é não? 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 Obrigado.